Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje vocês vão simplesmente passear um pouco comigo aqui pela cidade de Manaus. Nós estamos na zona norte de Manaus, estamos na avenida das Torres, eu estou no Brutus aqui com o motorista particular. Bem galera, o vídeo vai ser só aqui andando nas ruas de Manaus a gente está indo pegar um presente que a gente recebeu, um presente que a gente ganhou que é um berço que vai ser usado pela Débora Miriam, a Nininha. Então desde já eu agradeço ao jovem casal Igor e Isabela que estão nos doando esse berço. Eles vão morar nos Emirados Árabes e a gente agradece muito o presente que estamos recebendo. Nesse momento já estamos na estrada da Cidade Nova na zona leste de Manaus indo em direção à zona sul de Manaus em direção à Constantino Nery. Aqui estamos na zona norte de Manaus bairro Cidade Nova agora há pouco eu falei zona leste, mas é zona norte. É que a zona leste e a zona norte bom, elas se encontram aqui na estrada da Cidade Nova, né minha gente? Hoje o trânsito está bem calmo aqui na Cidade de Manaus dá para mostrar bem porque é a semana e nesse momento nós estamos passando vamos subir o viaduto do Manoa seria muito bom, né? Se nos dias úteis, nos dias normais fosse assim o trânsito mas a gente entende que cada dia da semana tem uma dinâmica especial tanto no trânsito como na nossa vida. E é isso faz de conta que você está comigo aqui no Siena Brutus no banco de trás observando um pouco da geografia aqui na Cidade de Manaus. Hoje o clima está com cerca de 35 graus, 33 graus temperatura até que está amena aqui na cidade a gente não tem uma sensação de tanto calor porque caiu assim um leve sereno logo pela manhã e o dia ficou... às vezes o sol abre às vezes o sol está um pouquinho nublado o dia ficou assim bem legal, minha gente. Agora estamos aqui passando bom baixo do viaduto da Avenida Constantino Nery vamos já adentrar pela Avenida Constantino Nery indo rumo ao centro de Manaus você conhece aqui um pouco da cidade de Manaus aqui no canal Adal Amazônia já estamos agora na Avenida Constantino Nery Avenida bem preservada assim pessoal, nesse trecho aqui é a Avenida Constantino Nery porque popularmente a gente chama assim mas só é a Avenida Constantino Nery mesmo até a rodoviária de Manaus da rodoviária de Manaus até a barreira policial já é Avenida 24 Tapajós mas todo mundo chama Constantino Nery então está tudo certo bandeiras lindas do Brasil tremulando sistema novo aí de ônibus que foi inaugurado recentemente aqui na cidade de Manaus aqui na cidade de Manaus para melhorar aí a dinâmica do trânsito do transporte coletivo na cidade de Manaus nesse trecho aqui da cidade de Manaus nós estamos passando pelo viaduto que fica em frente à rodoviária de Manaus estamos nos aproximando da arena da Amazônia estamos indo, claro, no sentido bairro centro agora sim já estamos mesmo na Constantino Nery propriamente dita e você aproveita aí e conhece um pouco da cidade de Manaus aqui no canal Adal Amazônia aliás, dá uma força para a gente se você ainda não é inscrito se inscreve deixa aquele like tá bom? assim você vai estar ajudando aí o YouTube a divulgar aí os vídeos do nosso canal para outras pessoas e a gente vai estar mostrando aí Manaus para o mundo, né minha gente? na média, minha gente Manaus está uma cidade bem cuidada se você observar nós não temos nessas vias mais próximas do centro, né? no suburbio de Manaus nós não temos buracos de forma alguma os problemas eles estão mais relacionados com a área de periferia tá? nessas áreas que se aproximam mais do centro de Manaus são áreas realmente que são bem cuidadas nós estamos agora nos aproximando da belíssima arena da Amazônia antes da arena tem aqui um centro esportivo que é a arena Amadeu Teixeira né? uma arena poliesportiva e ao lado vocês podem ver imagens aqui da belíssima arena da Amazônia aliás muitos jogos da Copa aconteceram aqui nesse estádio a gente aqui jogou a seleção de Portugal jogou a seleção da Itália foi realmente algo bem bem movimentado aí aqui vocês podem ver um pouco da fachada da arena da Amazônia e ao lado aqui da arena da Amazônia nós temos o centro de convenções do Amazonas Vasco Vasques que é uma obra que também foi feita praticamente junto com a obra da arena da Amazônia e grandes eventos acontecem aqui neste local já estamos agora aqui no condomínio Parque dos Ingleses aonde nós vamos pegar o berço da linha estamos novamente nos aproximando agora do Parque dos Bilhares aqui na cidade de Manaus e do Shopping Milênio e você participa conosco dessa aventura desse passeio conhecendo como é um pouco aqui na cidade de Manaus essa belíssima metrópole das selvas aqui estamos passando em frente ao Parque dos Bilhares região é bem próxima ao centro de Manaus se você vier a Manaus é um local que você deve conhecer porque aqui ao lado você tem o Shopping Milênio também viu minha gente pouquinho aqui de uma das entradas do Shopping estamos agora na zona leste de Manaus passando em frente ao Shopping São José quem está no comando aqui do Brutus é a mamãe Jéssica mamãe da Débora Miriam dá um alô aí dá um oi aí está dirigindo ok obrigado aí pela participação ansiedade gente a gente passou em frente ao SESI aqui já estamos praticamente na zona leste de Manaus e mais viaduto viu minha gente muito interessante como esses viadutos melhoraram a mobilidade urbana melhoraram o trânsito ainda tem alguns gargalos principalmente nos dias muito movimentados no meio da semana mas realmente a mobilidade melhorou bastante esses são os famosos Amaraninhos e aqui tem bastante trafegando viu minha gente nada contra eu só acho que os motoros dos Amarelinhos tem que se conscientizar que regras são para todos acabamos de ter um flagra aqui que o cara de uma hora para outra entrou na frente do Brutus aqui e realmente tem que ter toda a atenção minha gente eles param é no meio da rua mesmo aonde eles querem eles param é como se fossem o dono da rua dá pra ver que o motor deles não está bem regulado não viu olha lá o flagra nós estamos agora nos aproximando passamos em frente ao shopping cidade leste e estamos nos aproximando da feira do mutirão onde vamos passar em frente a feira do mutirão a zona leste de Manaus além de ser uma das áreas com bastante população na cidade de Manaus é uma área que se tornou muito comercial os grandes comércios do centro da cidade muitas das marcas eles migraram também claro pra ter comércio tem que ter gente né tem que ter consumidor então as grandes lojas abrem as suas filiais aonde estão as massas e aqui nós estamos próximos de bairros como Jorge Teixeira Tancredo Neves a Cidade de Deus bairros bem grandes da cidade de Manaus São José e outros mais que existem aqui próximo agora nós estamos nos dirigindo na zona norte de Manaus nós estamos no bairro Cidade de Deus já na zona norte de Manaus e passando em frente aqui a um supermercado conhecido como Baratão da Carga aliás tem no canal aí vídeos sobre supermercado também se você tiver curiosidade de saber alguns preços aqui de alimentação na cidade de Manaus dá uma olhada lá no vídeo nós agora estamos passando em frente vamos passar em frente ao Musa gente o IP amarelo que lindo eles estão começando a florescer ao Musa museu da Amazônia tem vídeo no canal também aliás é um lugar que você que gosta de natureza de selva precisa conhecer viu minha gente servindo a Manaus eu indico esse local aí em média custa 30 reais a entrada e crianças e adolescentes pagam meia cidadãos de Manaus só pagam a metade também enfim a escolha é sua estamos agora na Avenida Margarita ao lado da reserva do Duque na Zona Norte estamos indo para a nossa residência no Conjunto Nova Cidade e muito bom fazer esse passeio com você aqui na cidade de Manaus Conjunto Nova Cidade Zona Norte de Manaus indo para casa e já chegamos em casa galera agora estamos aqui desembarcando o berço aqui do Brutus e mais uma vez agradecendo muito obrigado a você que nos assistiu até aqui deixa aquele like para a gente tchau tchau